E aí galera, desbloqueou mais um item grátis aqui no mapa Beachland, link do mapa na descrição, tá? Vocês não tá entrando aqui ó, pode pular a intro e tal, aqui vai tá ensinando né, como jogar, pulou, não tá espalmando aqui, beleza? Ó, espalmou aqui, vocês tem que ir pro lado direito, tem esse ônibus aqui, vocês veem, olha, tem aí, deixa eu fechar esse negócio aqui, tem aí 30 dias né, pra você estar pegando, olha esse item aqui, tipo um pula-pula, tá? Aí vocês vêm aqui pro ônibus, tá? Vai ser teleportado, é bem rapidinho viu, pode pular aqui ó, aí vai ter esse GPS aqui, é só seguir ele gente, só vai, é bem intuitivo assim tá? Apareceu esse negócio na tela aqui, mas ó, ele tá vindo aqui ó, então vai aparecer aqui né, item invisível, você vai clicar aí, e aí vai aparecer a flecha de novo, Então, seguir a flecha, ó, apareceu outro aqui, tá? A flechinha tá apertando pra lá ó, o GPS, vocês vêm reto, ó, e tá aqui, é só apertar e ir ó, tá apontando pra cima, peraí, vamos ver aqui, Se não tem por aqui, acho que é, talvez aqui, não, vamos ver aqui, que apontou a flecha pra cima né, será que é aqui no cantinho? Ah, aqui ó, na estante então, apertou e, pronto, né, vamos ver, opa, aqui não tá liberado, peraí, se apertou pra cima, será que tem alguma coisa pra subir por aqui? Ó, ó, tá apontando pra cima, ué, vamos ver, caramba, peraí, ah, tá aqui ó, o outro tá aqui nesse minigame ó, pronto, pegamos, vamos ver se vai liberar a porta pra gente agora, não ainda, cadê? Ah, aqui ó, tem outro em cima da estante aqui, tá? Aperta aí, aí sim ó, liberou a porta aqui pra gente, pronto, aí vocês vêm, vêm seguindo a flechinha, pra cá, vamos ver se tem aqui, aí vocês tem que chegar perto ó, pra ele aparecer, tá? Aí pronto, pegamos, acho que pegamos né, deixa eu ver aqui agora, vou vir pra cá, ó, tem outro aqui nessa mesinha, pronto ó, ó, agora tá pra cima de novo, vamos subir aqui as escadas, né, ó, subiu, 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 aí tem essa rampinha aqui, né, vamos lá, por aqui, sobe, vem aqui por cima ó, e vem nessa mesinha aqui, né, ó, tá aqui o outro, aí vocês vão descer, E ó, a flechinha tá pra cá, então ela não é bem exata assim, mas ela mostra mais ou menos em que local que tá, né, será que aqui? Pera aí, o menino tá vindo pra cá, deve ter um aqui então, hum, não, vamos subir aqui então, vamos ver se tem uma coisa pra subir, Ah, tá aqui ó, aqui em cima, né, só apertar aí, pronto, a flechinha tá mandando pra cá, aí vocês vão vir reto aqui ó, nesse negócio brilhante azul, pula aqui, pula aqui em cima, aí vocês vêm pra cá, ó, e bem aqui tá o outro, pronto, aí a flechinha tá mandando pra lá, vamos pra lá, ó, vem retinho, Aí é que vocês vêm aqui, acho que nessa estante que tem algum, ó, na estante tem outro, então sempre verifiquem as estantes, aí vocês vão vir aqui pro quarto, ó, e tá o último aqui, nesse criado mundo aqui, ó, você vem aqui, né, ó, essa mesa aqui de cabeceira, ó, apertou E, aí você já pode, é, não liberou a porta pra mim, mas é sobre isso, aí vocês vão voltar, né, vem aqui, corre, 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 Ô meu Deus, aí volta aqui, aí vocês vão pular pra cá, ó, aqui pra baixo, vim até aqui nesse meio, ó, no item, e pronto, ó, aperta E, né, e resgatamos aqui o emblema e o item. Então é isso, galera, é bem rápido, bem de boa aí, é bem intuitivo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês, e até a próxima! Tchau!